Salve, salve galera! Estamos começando a final da Copa da InLeague Soccer 2021, Santos contra Manchester City. E com certeza será um jogo emocionante, fique até o final deste jogo e desta partida para que você não perca nenhum momento desta emoção galera. E começa o jogo, começa a primeira etapa. Bom número, bom número 3, bom distribuição. Bom tido para o Benio Fender, bom número 3. Passar com confidão. E é isso aí galera, jogo de campeonato mantém fogo duro E quase abrimos o placar, quase inauguramos esse placar Quando o código Lundin está em posse E daí você está no final vai fazer vai fazer no gol é gol do santos abrindo o placar e sinta aí galera o apoio da nossa torcida torcida faz festa no estádio e aí e aí So much in state at the second half In this global challenge They have the ball again Well taken Oh that's great determination Oh Five is two man O que é isso? 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 O que é isso?